A maioria das crianças cresce em pequenas vilas, moram em cabanas com pequenas estruturas de cimento, dormem do lado de fora, não tem nada para elas, não existe nenhuma maneira delas avançarem na vida. E quando eu vi essas escolas serem construídas pela Maranata, através da ajuda de voluntários, é simplesmente inacreditável. Quando elas vão para a escola, é como pisar num outro mundo. No outono de 2010, 31 voluntários foram para Angoli, na Índia, para ajudar os projetos na comunidade e construir várias igrejas de um dia. Eles ficaram em duas localidades, na Escola Adventista de Kudapá e na Escola Adventista de Farley, Angoli, onde eles também aproveitaram para passar tempo com as crianças. Com atividades tão variadas, o grupo se manteve ocupado. Nós acordamos pela manhã, tomamos café, seguimos durante uma hora, uma hora e meia, e visitamos a vila durante o dia inteiro, andamos num carro de boi e fomos tratados como realeza. Bem, aqui no local da igreja, nós estamos subindo as paredes, estamos quase terminando, e mal podemos esperar para ver o trabalho terminado, para que nós possamos ter a dedicação nesse fim de semana para o sabato. E nós estamos achando maravilhoso o jeito que as coisas se ajeitaram. E agora todas as paredes parecem estar erguidas, e o final está se aproximando, e já estamos começando a parecer como uma igreja. As viagens missionárias geralmente oferecem experiências que transformam a vida. Mas para esse grupo, a Índia deu um entendimento ainda mais profundo do que significa servir. Estar aqui na Índia realmente me fez compreender que a vida é muito mais do que tirar notas boas num teste, ou estar com amigos mais legais, ou ter o melhor carro. A vida é muito mais. Aqui as pessoas, elas realmente não têm quase nada. Eles dormem em barracos. Veja esse barraco onde estou sentado. As pessoas dormem aqui. Eles comem qualquer coisa que encontram e bebem água quando lhes é oferecido. Eles continuam tão felizes. As pessoas que eu tenho visto, eles são tão felizes por nos ver. Eles estão tão felizes por trabalhar com a gente. Eles querem que a gente reze por eles. Eles querem rezar com a gente. Eles nos querem por perto. Eles sorriem. Para eles, ter a oportunidade de ir à escola, significa que eles não terão que trabalhar nos campos, como seus pais têm feito durante... toda a vida. Eles não precisarão pastorear ovelhas se não quiserem fazê-lo. Eles podem ir para uma faculdade e se tornarem médicos ou engenheiros. E ter essa escola é uma esperança para as famílias. Saber que seus filhos podem ter uma vida melhor do que a que eles tiveram. Então, ter essa escola... É... Eu me arrepio só de pensar. Quando você constrói uma igreja na Índia, os membros convidam toda a comunidade e a congregação cresce até eles precisarem de mais prédios. Você constrói uma igreja aqui e esse pessoal vai preenchê-la. Você constrói uma igreja aqui e é um monumento para o cristianismo e para Jesus Cristo. Você constrói uma igreja aqui e você é transformado. E as pessoas nas vilas são transformadas. Pergunte a qualquer voluntário que já esteve na Índia e ele dirá que nunca esteve num lugar assim. As boas-vindas na Índia é diferente de qualquer lugar no mundo. Eles te recepcionam com tapetes de flores, jogam flores na sua cabeça e... esperam sem almoçar ou jantar para vê-los. E eles são excepcionalmente acolhedores. Nos faz mais humildes. Pensar que eles não deveriam gastar seu dinheiro com flores, eles deveriam estar gastando com comida. Mas a recepção é como em nenhum outro lugar no mundo. Isso com certeza. É enriquecedor vir para a Índia. As vidas que você toca, as influências que você pode ter de um por um é uma experiência e tanto. Então, venha. Veja o que você pode fazer, você pode ser um construtor, você pode trabalhar com crianças ou dar auxílio médico. As necessidades são intermináveis. Se pudermos ajudar um pouco, você pode ajudar um pouco. Venha. Compartilhe um pouco da riqueza que nós temos. Aqui. Venha aqui.